Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? Lançamento da Oster, panela multifuncional, linda, robusta, segura, com 15 funções pré-programadas, revestimento cerâmico e super fácil de utilizar. Eu vou deixar pra vocês aqui, além do unboxing, receitinhas que eu acabei de preparar nela. Então, gente, vamos lá! Abrindo aqui a caixa, ela é enorme, é uma baita de uma panela, tem o formato oval, como vocês estão vendo aqui, e ela já chegou trabalhando. Eu decidi fazer o arroz do jantar com ela. Utilizei aqui uma xícara de arroz lavado e coloquei como eu faço na panela normal, o óleo, a cebola. E na panela normal, no fogão, eu utilizo uma xícara de arroz pra três de água. E foi o que eu fiz aqui, igual eu faço em casa. Sempre coloco um pouquinho a mais, assim. Coloquei o sal e na hora de programar, na tecla arroz, gente, eu coloquei ali a função arroz e ele ficou pronto em 12 minutos. O diferencial que eu achei dessa panela pra panela de arroz, é que essa daqui, ela não gruda o arroz no fundo, mesmo deixando ele no modo aquecer. Mas como nem tudo são flores, eu não gostei dessa panela no quesito de limpeza, porque a válvula flutuante faz uma molhaçada. Olha o que que é isso aqui. Até achei que a minha tivesse estragada, gente, mas não. Ela tem isso aí pra regular a pressão, então ela fica fumegando, sabe? E aí, o resultado é legal? É legal. Mas ela é diferente daquela panela de pressão normal, que só sai um pouco de vapor e para. Segundo dia com ela, e eu resolvi mostrar pra vocês os detalhes. Primeiras impressões que eu tive, né? A tampa é bem pesada, tá? A válvula flutuante, que é essa aqui, que tá na parte de cima, como eu falei pra vocês, solta bastante vapor. Ela é uma panela robusta e muito segura, dá pra perceber até o manusear com ela, assim. É o tipo de panela que não dá medo de usar, tá? Não tem aquele perigo de explosão. E ela acompanha os acessórios, que é a grade, que é utilizada tanto pra cozimento a vapor, quanto pra limpeza, que ela é auto-limpante. A colher de plástico, que eu não gosto muito de usar, que eu prefiro o silicone. E o recipiente interno é de 5,7 litros. A base de aquecimento, como vocês estão vendo, é super bonita também. Ele tem um coletor de condensação, que fica a água que cai. O plugue de 3 pinos e 20 amperes, que é o plugue grosso. O painel de controle é lindo, como vocês estão vendo aqui, super fácil, com a função vapor, arroz, carnes e aves, sopa, feijão, sobremesa, a função pressão. E aqui nós temos também o tempo e a limpeza, que ela é auto-limpante. Do outro lado, dourar, refogar, ferver molhos, iogurte, cozimento lento, manter quente, atrasar o início e iniciar parar. Uma coisa que eu achei bem bacana, que o encaixe é bem firme desse coletor. O que eu não gostei é que o fio é muito curto. Olha o tamanho desse fio, gente. Gostei muito das alças laterais, tá? Porque ela é super segura na hora de você manusear a panela. E eu vou fazer aqui um purê de batatas com ela. Duas xícaras de batata picadas. Eu até deixei picado bem grosso, bem grande, né? Pra ver se ela cozinhava direitinho. Coloquei na panela as batatas. Juntei duas xícaras de água. E agora é só fechar a panela aqui. E na função manual, pressão alta, programar 15 minutos. Apertar no botão iniciar e a batata vai cozinhar, tá bom? A válvula fechada e aí logo em seguida você vai ter a batata prontinha. Ela ficou bem inteira, não ficou aquela batata desmanchando. Porém, deu bem pra fazer o purê. Assim que tiver zerado, clique em parar, liberar a pressão nessa válvula aqui. E aí abra com cuidado porque sai bastante vapor. Vamos ver se ficou bem cozida. Aqui, gente, ó. Cozida bem ao ponto, tá? Não ficou aquela batata desmanchando. Eu vou colocar aqui uma colher de sopa de manteiga. Colocar sal a gosto depois que esmagar. E tá pronto um purêzinho aí, pronto rapidinho. Sem muito trabalho, sem ter que ficar vigiando a panela e sem perigo de queimar, né? Aí depois eu fiz um pudim. Vamos arriscar mais, né? Comecei com o caramelo. Coloquei aqui meia xícara de açúcar com um quarto de xícara de água. É só misturar bem o açúcar e a água antes de ligar o fogo, pra que fique tudo bem homogêneo. E em fogo baixo, esperar essa calda ficar douradinha. Prontinho, gente, ó. Bora fazer o pudim? Coloquei na tigela três ovos. Bati levemente. Aí juntei uma caixinha de leite condensado, uma medida de leite e depois, pra deixar mais cremoso, uma caixinha de creme de leite. Se quiser, pode saborizar com raspinha de limão, mas eu coloquei aqui umas gotinhas de baunilha, tá? Depois é só colocar na forma caramelizada, tapar com papel alumínio, colocar duas xícaras de água na panela, a grade de cozimento a vapor, a forma do pudim, fechar a panela com a parte da pressão fechada e programar aqui dez minutos na potência alta, no programa manual. Vocês vão ver aqui que a válvula flutuante vai sair um pouco de respingo, é normal. E aí, ela vai levar os dez minutinhos. Assim que tiver terminado, é só abrir aqui. Gente, não tirem o vapor, tá? Esperem que ele saia sozinho pra que o pudim fique mais cozido. Tá prontinho, ó. E aí, agora, vamos virar pra ver como ficou. Olha isso aqui, gente. Eu esperei esfriar um pouco, né, pra não quebrar. E depois, lentamente, tirei a forma do pudim. E ele ficou perfeito em dez minutinhos. Espero que tenha gostado do unboxing e das receitinhas. Comenta aqui embaixo o que tu achou dessa panela. Beijos. Te inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo. Olha que perfeição isso daqui. Não tem mais desculpa pra não fazer pudim, né? Fui. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.